Oi, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Sou a professora Joelma e hoje nós vamos falar de um espaço que é carregado de histórias e muita arte. Bom, olhando aqui a nossa mesa dá para ter uma ideia do que é que nós vamos ver hoje, mas antes vamos lembrar de um cuidado que nesses dias a gente não pode esquecer. Então vamos fazer assim, vocês já estão com as mãos limpinhas? Então eu vou dar um tempinho para vocês irem lavar as mãos, é um tempinho bem rapidinho. Vocês vão, lavam as mãos enquanto eu vou passar o álcool em gel para a gente logo vir com a atividade e com a nossa proposta, tá bom? Então, agora que a gente já está com as mãos limpinhas, vamos começar a nossa aula? E nós vamos falar hoje de um espaço de Curitiba que é muito importante para a nossa história e para a nossa arte e ela é voltada para as artes visuais. E aqui nesse espaço que eu vou mostrar para vocês, ele faz homenagem e dá continuidade a um artista que foi muito importante. E o nome desse espaço é Museu Casa Alfredo Anderson. Esse museu faz homenagem então a Alfredo Anderson e a gente vai começar a nossa aula falando dele. E essa história começou há muito tempo atrás, há mais ou menos 160 anos. Alfredo ganhou esse nome quando ele chegou aqui no Brasil, porque o nome de registro dele é Alfred Emil Anderson. E ele nasceu no dia 3 de novembro de 1860 e foi lá na Noruega, uma cidadezinha chamada Kristiansson. E Alfredo Anderson então nasceu nessa cidade, é uma cidade portuária no sul da Noruega. E ele estudou arte, esse é o Alfredo e a cidade onde ele nasceu. E Alfredo Anderson estudou artes em ateliês particulares lá na Noruega e na Academia Real de Belas Artes de Copenhague, lá na Dinamarca. Tudo isso lá na Europa. E aí Anderson teve a oportunidade de viajar para vários lugares do mundo, porque o seu pai era capitão de um navio. Então nesse navio Anderson registrava a cena do cotidiano dos marinheiros. E aí essa imagem lendo correspondência é uma pintura que ele fez durante esse período que ele viajou. E aí viajando para vários lugares em 1889. Guardem essa data aí, sei que é complicadinho, mas guardem aí. Ele foi para Paris fazer a cobertura jornalística no Salão Oficial de Belas Artes. Iniciando, sabe o que aconteceu lá em Paris? É, foi a inauguração da Torre Eiffel. Olha lá a imagem da Torre Eiffel e ela mais de longe. Mas enquanto lá estava acontecendo a inauguração da Torre Eiffel, aqui no Brasil também estava acontecendo um fato histórico mega importante para a nossa história. E no mesmo ano, em 1889, aqui acontecia a proclamação da república. Sabe o que isso quer dizer para a nossa história? Então o Brasil era governado por um imperador, o Dom Pedro II, e nesse momento ele deixou de governar. E aí veio, o Brasil passou a ser governado por um presidente. Então o nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, passou a governar o país desde então. Vocês viram que legal? Enquanto lá na Europa acontecia a inauguração da Torre Eiffel, aqui no Brasil, um fato histórico mega importante. E eu trouxe para vocês essa pintura que retrata um pouquinho, ela foi feita uns aninhos depois ali, mas retrata esse momento da proclamação da república. E o artista que fez essa obra é Benedito Calixto. E aí, nesses momentos, três anos depois da proclamação da república, isso ainda estava se consolidando aos pouquinhos por aqui. E foi nesse momento que Anderson chegou no Brasil. E quando ele chegou aqui, ele estava com 32 anos. E eu vou contar para vocês como que isso aconteceu. Após um período de viagens pela Europa e pela América, eles desembarcaram aqui no Brasil. Ele, lembra que eu falei que ele vinha junto com o pai? Então nessa época ele estava ajudando o pai no navio. E aí eles pararam aqui, pararam no Nordeste e foram vindo até chegar aqui no Paraná. E quando ele chegou aqui no Paraná, eles tiveram que ficar um pouquinho paradinhos ali no porto de Paranaguá. E aí, quando eles pararam ali, porque deu um probleminha no navio. Mas olha que interessante. Anderson, que nasceu lá na Noruega, que metade do ano faz inverno, o outono. Essa metade do ano, o tempo lá é muito fechado. Então o sol mal aparece. E alguns lugares, ele nem dá as caras. E aí Anderson veio para o Brasil. E quando ele chegou aqui, ali em porto de Paranaguá, ele começou a olhar e ele se encantou com a luz natural, com as paisagens. E sabe o que aconteceu? Ele não voltou mais para a Noruega para morar. Então ele ficou aqui no Brasil e morou em Paranaguá por mais ou menos 10 anos. E ele, nesse período, ele retratou muito as paisagens do entorno, das cidades vizinhas, da nossa região, que é muito bonita. E aí, para ele, para as pinturas dele, isso agregava, porque era uma luz natural bonita, e as obras ficavam cada vez melhores. Então ele ficou. E aí ele começou a trabalhar por retratos, por encomendas, paisagens por encomendas. Então as pessoas gostavam e chegavam para ele e falavam, Ah, quero uma paisagem. E aí ele fazia e ele começou a ganhar a vida assim. E aí, nesses 10 anos que ele ficou em Paranaguá, ele conheceu a Ana de Oliveira, que ele pintou ela mais tarde ali. E ele se casou com a Ana e eles, um pouco após o casamento, eles vieram, subiram a serra e vieram morar aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba, aí começou uma nova jornada na carreira de Anderson. Porque quando ele chegou aqui, ele abriu um ateliê. E ele abriu esse ateliê e ele começou a retomar a carreira que ele tinha lá na Noruega, lá na Europa, lembram? Então quando ele veio, ele começou a fazer o trabalho aqui. Ele trabalhava fazendo mostras coletivas, mostras individuais. Ele trabalhou como professor de pintura e desenho. E olhem lá. E aí ele tentou impulsionar a carreira de... A venda, na verdade, de obras de arte aqui. E aí Curitiba estava passando por um processo de desenvolvimento que foi bem uns anos depois da construção da Estrada de Ferro. Então o desenvolvimento em Curitiba estava a todo vapor. Mas aí ele encontrou um pouco de dificuldade. E aí, olhem lá. Essas fotos que eu estou mostrando é mais ou menos de 1910 ali. Olhem lá. Curitiba como era antes. A Praça Tiradentes, o mercado municipal de Curitiba. E Anderson, olha lá. Retratou até a nossa Estrada de Ferro. Olha que obra bacana essa. É a Estrada de Ferro. Também é uma pintura, olha, sobre tela. Que ele fez, porque, como eu já disse, ele se encantou com tudo que tinha aqui. E aí ele foi pintando as paisagens. Depois, ele começou a dar aula em escolas de ensino formal aqui em Curitiba. E ele deu aula na escola alemã de arte. Ele deu aula no colégio paranaense. E na primeira instituição voltada para o ensino da técnica artística do Paraná, também ele foi professor lá, que é a Escola de Belas Artes Indústria. E aí ele foi estreitando os laços com o governo do Paraná. E por falar em governo do Paraná, vocês já viram esse símbolo? Hum, eu acho que já. Esse símbolo é obrigatório nos usos de documentos oficiais do Estado, nas instituições públicas do Estado também a gente vê esse símbolo. E ele é o brasão do Paraná. Um dos símbolos oficiais do nosso Estado. E vocês devem estar pensando, mas professora, o que é que o brasão tem a ver com o Alfredo Anderson? Hum, então vou contar para vocês. O primeiro projeto executado do brasão que foi aprovado foi o Anderson que desenhou. E olhem lá, agora, olhando os dois brasões, o primeiro que foi feito lá em 1910, ele passou por muitas modificações. Mas se a gente olhar os dois, tem muitas coisas em comum ali, que se manteve até a última alteração. E aí, o Alfredo Anderson, depois que executou essa obra, ele foi tomando, ganhando espaço ali. E em 1915, após um ano do nascimento da sua quarta e última filha, a mais conhecida como Gui Gui, Anderson mudou o seu ateliê. Então, ele tinha o primeiro ateliê, que eu mostrei a foto para vocês, e aí ele mudou o ateliê para a construção, para a estrutura, onde hoje é o museu, é Casa Alfredo Anderson. E para a gente entender a trajetória, quem idealizou esse museu, e o que é feito lá, o que a gente conhece quando a gente visita, vamos assistir um vídeo sobre o museu? Então, vamos lá. Enquanto vocês assistem, eu aguardo vocês aqui. O Museu Casa Alfredo Anderson está localizado no Centro Histórico de Curitiba. É uma construção eclética, com características do estilo neoclássico, desenvolvida por imigrantes alemães. O edifício possui dois pavimentos, tem a fachada principal simétrica, em que se destacam elementos decorativos, bastante estilizados. Uma pequena varanda de peitorio metálico, e uma placa alusiva de Alfredo Anderson, criada pelo artista João Turim. Diversas ações ocorrem nos espaços desse Museu Casa. As exposições temporárias são exibidas nas salas da sede, localizada na rua Matheus Lema, que também abriga a sede administrativa, a reserva técnica, coordenação de acervo, documentação e ateliês, onde são desenvolvidas atividades educativas. Além disso, o museu mantém na mesma rua o Centro Juvenil de Artes Plásticas, espaço destinado à realização de variadas oficinas de curta duração para crianças e adolescentes, que oferece a esse público a oportunidade de participação com seus trabalhos de mostras nacionais e internacionais de arte infanto-juvenil. No final da década de 40, as pessoas que conviveram com Alfredo Anderson e admiravam o seu trabalho, fundaram a Sociedade de Amigos, com o intuito de transformar a antiga residência e local de trabalho do artista em uma unidade museológica, a fim de preservar a sua obra e dar continuidade aos seus ideais. Sete anos mais tarde, foi formalizada uma proposta junto ao poder público com o objetivo de dar início a um processo de desapropriação do imóvel para a preservação da memória de Anderson. Em 1959, essa proposição foi efetivada com a abertura da Casa de Alfredo Anderson, Escola e Museu de Arte. Somente 20 anos depois, em 1979, a instituição passou a ser chamada de Museu Casa Alfredo Anderson. Alfred M. Anderson nasceu na Noruega e é considerado o pai da pintura paranaense. Sua formação artística ocorreu na Europa em 1892, veio para o Brasil e aqui, seu trabalho como pintor, educador e agente cultural foi extremamente rico, consolidando sua carreira profissional. Alfredo Anderson, como ficou conhecido, recebeu muitas homenagens em reconhecimento ao seu trabalho, como o título de cidadão honorário de Curitiba pela Câmara Municipal da cidade. Viram que onde hoje é o museu, ele já foi residência do Alfredo Anderson e a família? Por isso é que ele tem esse nome Museu Casa Alfredo Anderson, que ele já viveu lá com a família, então aí depois de um tempo foi transformado em museu. E a gente agora vai falar um pouquinho do que a gente viu ali no vídeo e desses espaços que tem no museu, certo? Então, o museu conta com três espaços distintos, mas os três ficam na mesma rua, como a gente vê no mapa. Então, dá três minutinhos se a gente for a pé de um local ou outro. Onde é o museu, são duas edificações. Então, é o museu que mostra lá as salas de exposições, tem uma sala muito interessante lá, que quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vou mostrar para vocês. Essa parede, quando o museu deixou de ser casa e se transformou num museu, ela foi totalmente reformada, pintaram todas as paredes, mas aí agora, na última restauração lá do museu, na última reforma, sentiu a necessidade de mostrar como era a casa quando ele habitava lá. Então, essa imagem mostra um papel de parede de quando ele e a família ainda moravam lá. E além, então, do museu, tem um outro prédio, que é ali no mesmo endereço, que ele fica todo o acervo, que é a parte administrativa do museu. Ali tem todo o acervo, fica armazenadas obras, ali tem auditório, e uma coisa bem interessante que tem nesse espaço é uma sala, um ateliê de cursos para adultos. Então, esses adultos têm a oportunidade de ir conhecer e fazer os cursos lá. São cursos de curta duração, assim, são cursos rapidinhos que as pessoas podem ir lá procurar. Pode ser formado na área ou pode não ter conhecimento nenhum. Pode ir lá e conhecer o espaço. E o terceiro espaço que fica subindo a rua é o Centro Juvenil de Artes Plásticas. E esse Centro Juvenil, ele oferece cursos para crianças de 6 anos até os 17 anos. Então, para a faixa etária de vocês, esse espaço oferece cursos também de curta duração, não são cursos longos, mas são cursos bem interessantes que vale a pena conhecer quando tudo acabar. está aí, né? E agora, a gente vai conhecer um pouco da influência dos espaços que ele viveu. E os espaços que Anderson viveu, ele mostra para a gente que cada época ele tinha um jeito, um olhar e eles influenciaram diretamente nas obras de Anderson. mas eu vou colocar uma tela para vocês agora que vocês vão observar. E aí, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Enquanto passa a tela, eu vou explicando os três períodos que ele passou, as três fases, e vocês vão tentar descobrir qual fase é a correta. Então, vamos lá? Então, tem o período norueguês, que é o período que ele morou lá na Noruega. Então, as tonalidades das pinturas dele eram com pouca luminosidade. Lembram que eu falei que lá faz inverno a maior parte do tempo e que o sol pouco aparece? Então, por conta disso, as obras também têm pouca luminosidade. Olhem lá as três e vejam qual delas vocês acham que é. Tem a segunda fase, que é o período litorâneo, que é o período que ele viveu aqui no nosso litoral, em Paranaguá. E aí, ele retrata as belezas naturais, mas a gente percebe uma luminosidade um pouco maior nas obras e também as paisagens que estão sempre presentes. E a terceira e última, fase, que é o período Curitibã, que é o período que ele morou aqui com a família. E nessa fase, a gente percebe uma maior liberdade nas obras dele. E ele, nesse momento, ele também fez bastante pinturas da família, dos amigos próximos, e a gente percebe que as cenas de gênero, que eu já vou explicar para vocês o que é, aparecem com mais frequência. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Já conseguiram descobrir aí? Vou mostrar a resposta então. A primeira, né, é o período que ele viveu na Noruega, que é um barco norueguês. O segundo, vamos ver quem acertou, a Ilha do Mel, né, que é o período litorâneo. E a terceira e última, é Duas Raças. Lembram que eu falei que ele pintava a família, os amigos, e nessa obra, Duas Raças, que é bem conhecida dele, a de branco é a filiada, e a de preto é a filha dele, a filha mais nova, a Guigui. E aí, a gente percebe em volta, mas isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês curiosos para vocês irem até o museu para ver essa obra de perto, porque ela está lá no museu. Então, acertaram aí os três períodos? E além desses três períodos, a gente vai falar dos momentos em que ele pintou. Retrato, paisagem e as cenas de gênero. E eu vou contar para vocês, então, e vou fazer a mesma brincadeira. Então, olhem lá, essas três paisagens, eu vou explicar o que é cada um, e a gente, vocês em casa, vão tentar adivinhar. Então, olhem lá, retrato. Então, retrato divide-se em três partes. O que que são os retratos? São os retratos por encomenda, retrato afetivo e os autorretratos. E aí, a gente tem as paisagens que também dividem em paisagens marinhas, campestres e urbanas. Olhem lá, já conseguiram descobrir? E a última são as cenas de gênero. Lembra que eu falei que eu ia explicar? Que são representações da vida cotidiana, do mundo, do trabalho e dos espaços domésticos. Essa eu acho que ficou fácil, né? Então, eu vou contar a resposta para vocês, vamos ver. Retrato, que é um autorretrato, né? Ele fez o retrato dele, então, essa foto é do Anderson mesmo, ele que pintou. tem as paisagens, né? Que é a Araucárias, que eu acho linda, que foi ele que fez também. E há cenas de gênero, que é uma tela de pintura a olhos sobre tela, que ali são as crianças ali brincando com o gato. E aí, a gente vê que essas imagens, assim, tudo tinha a ver com o cotidiano dele, né? E como a gente já conheceu e já viu um pouquinho, eu vou agora fazer uma atividade com vocês. E vamos ver se vocês estão afiados aí, em tudo que a gente viu até agora. Vamos fazer atividade, então? Então, já que a gente viu muita coisa sobre artes, vamos criar a nossa? Então, a gente vai precisar dos materiais. tinta colorida, um papel preto, tá? Uma folha branca, um plastiquinho pra pasta e, deixa eu ver, aí os pincéis, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho pra vocês pegarem esses materiais e a gente já retorna. Vamos lá? Música 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 Então, crianças, já pegaram os materiais? Eu já estou com meu ateliê aqui pronto. Então, vamos lá? A folha branca, o que a professora vai pedir pra vocês? Vocês vão desenhar uma paisagem, a professora já fez uma aqui, ó, fiz ali, tem um coqueiro ali, o mar, o sol, então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa paisagem vai colocar no plastiquinho, ó, vamos colocar no plastiquinho e a gente vai pintar o plástico com a tinta. Então, isso vai demorar um pouquinho, por quê? Porque nós vamos pintar e, como a tinta demora um pouco pra secar, provavelmente a gente vai terminar a aula e vocês vão continuar criando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar só aqui um pouquinho pra vocês do que a gente precisa fazer, ó. Pinta ali, quer ver? Lembrando que quando a gente for pintar, a gente tem que tomar o cuidado pra não passar a mão em cima ali, porque senão a gente vai tirar a tinta e vai borrar, tá? Então, é um trabalho muito delicadinho, é mais ou menos parecido com o trabalho do Anderson, né? Pense na delicadeza que ele tinha que ter pra ele não errar nas obras e fazer um bom trabalho lá. Então, ó, quer ver? Eu tô quase terminando uma parte aqui do meu coqueiro. Ó, ele fica assim, ó, vocês vão pintando e daí tem que tomar cuidado, igual a professora falou pra não passar a mão aqui, tá? Então, a próxima parte terminou de pintar tudo, espera secar bem e aí nós vamos, enquanto isso, enquanto seca, a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai fazer uma lanterna. Então, a gente vai pegar um papel, vocês podem pegar até o sulfite mesmo, se estiverem um papel durinho aí, pode utilizar a lanterna e a gente vai desenhar então, uma lanterninha. Olha, uma lanterna, desenhei aqui mais ou menos, essa parte aqui, ó, a gente vai deixá-la preta, então a gente pinta de preto e aqui a gente vai fazer como se fosse a luz, então a gente vai fazer assim, Olha lá, é como se tivesse acesa a minha lanterninha para iluminar. Então, terminei essa parte, recorto a minha lanterna, pintei aqui de preto, deixo só aqui amarelinho, tá? E aí, a lanterna vai ficar mais ou menos assim, tá? Terminou, então, pega a pintura de vocês lá, eu trouxe uma pronta aqui, vou mostrar para vocês. Lembram o papel preto que a professora pediu? A gente vai colocar aqui, E a tela vai ficar, a atividade vai ficar assim. E aí, a gente vai clarear, então, essa nossa paisagem, esse nosso, o nosso desenho com a nossa lanterna, quer ver? É um efeito bem legal. essa atividade eu fiz com o meu filho e ele gostou bastante, daí a gente vai iluminando onde a gente quer, ó. E o legal é que a gente não precisa só fazer uma paisagem, a gente pode fazer um autorretrato, a gente pode fazer um super-herói, uma princesa, o que vocês quiserem aí, tá? Gostaram da atividade? Quem não tem todo esse material, eu vou dar uma outra sugestão de fazer a paisagem olhando para uma janela, alguma coisa, desenha como o Anderson fazia, olhava para a paisagem e retratava ela na tela. Vocês podem fazer isso em casa, utilizando o lápis de cor, a canetinha ou mesmo a tinta colorida, tá? Gostaram da atividade? Então, crianças, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu deixo para vocês o meu abraço apertado e desejo muita inspiração. Se cuidem, até o nosso próximo encontro.